Vamos que vamos, tiro certo Chamei vários pra crescer, construir e ninguém quis Do barraco fiz castelo, bloco a bloco, vi subir Em minha vida investi tempo, perdi coisas por aqui Vi pessoas se afastarem enquanto aproximei de mim Sozinho eu vi o jogo, entendi qual era a aposta de ouro Vão se os dados não valor de um vencedor Eles em banca, eu sozinho, mas não hesitei As flores tem cheiro de morte, uma é pró Mão santa como Oscar, acerto linhas com meu mérito Construção diferenciada e é maior dos meus versos Eles querendo saber o segredo, eu nem falei, mostrei trabalho Sucesso eu já vivo, só faço o que eu quero é fato Não é expressionista como Basque, a essência da tinta Querem celebridades pra agradar Romero Brito da Rimo Reg, morre de saudade, vem matar a saudade Irmão do aplicativo estilo roots, eu sou atualização Vim pra acertar, eu tô com o alvo na mira Vim preparada, é só rajada no ar Com tiro certo aqui, sem bala perdida Ninguém se pere, mas vim pra derrubar Vim pra acertar, eu tô com o alvo na mira Vim preparada, é só rajada no ar Com tiro certo aqui, sem bala perdida Ninguém se pere, mas vim pra derrubar Vim acabar com uma festa no melhor estilo John Wick E de volta agora, o jogo no melhor filme sem repriso Construí meu império, não me contento com a marquise Eles fazem pra bombar, eu tô lotado de dinamite Não vim pra me render, não vim aqui reinar É o que eu vim ser, tô no John de eu pisar Preciso como um sniper, atento no mic, falado na mira Fala papagaio, também fala, mas esse flow Ele no imita o reggae no museu Empalhado, vira história Seus discos e arquivos são guardados na memória Respeito aos que se foram, mas abram-se as portas Peguei a referência e vim contar de outra forma Falar é um exercício, acreditei e não treinei Escrevia tantos versos, só cantei os que gostei Pra chegar com tiro certo, errei vários e apaguei Fechei com os mais pesados, sente só o que te falei Vim pra acertar, eu tô com o alvo na mira Vim preparado, é só rajada no ar Vou tiro certo aqui, sem bala perdida Ninguém se pere, mas vim pra derrubar Vim pra acertar, eu tô com o alvo na mira Vim preparado, é só rajada no ar Vou tiro certo aqui, sem bala perdida Ninguém se pere, mas vim pra derrubar É isso Obrigado.